Pra todos vocês Amigo, outra vez briguei com merda Amigo, outra vez briguei com merda Eu juro, não sabia que era ela Queria machucar meu coração Amigo, eu tô bem dividido Amigo, eu também Por levar alguém Eu também Parece que chorei Por levar alguém Solta a voz aí, vem Vamos tomar caça, sabor e mal Pra esplandar de vez ao sol e tal Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe o dia ele é matou Mas quem sabe Me reconhece Quem gostou isso Eu vou encerrar a cara Com vocês, amigo Amigo, eu também tô dividido Amigo, eu também tô dividido Por amar alguém Que não te agarim Eu também tô dividido 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 Vamos tomar caça, sabor e mal Pra esplandar de vez ao sol e tal Pois é bebendo Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe Quem sabe um dia ele é matou Mas o juiz Me reconhece Que é a roupa triste Enquanto isso Eu vou encerrar a cara Com você Amigo Enquanto isso Eu vou encerrar a cara Enquanto isso Eu mancho pela cara Com vocês Amigo